Já mandei lhe entregar o mar Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez entregue amanhã de manhã Manhã de seda tecida de sol Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo riu, me pediu para guardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der ele traz pra você O mar azul com que você sonhou Do seu caminhão que desce Do infinito e que abastece o nosso amor Do seu caminhão que desce Do infinito e que abastece o nosso amor Se o anjo não trouxer o par Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas Tão lindas quanto Copacabana Talvez são bacanas que vão lhe agradar São tantas bijudeirias de Deus Os sonhos, todos os desejos seus O mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu O mar azul mais distante O mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu O mar.